O que é isso? Ter algo de mim vai ser do meu jeito Só do meu jeito Não vou mudar por você nem por ninguém Não importa se amor me odeia Se quiser ficar comigo Tem que gostar de mim do jeito que eu sou Pensando bem, acho que entre nós dois Até pode dar certo Depende de como você fizer Quando estivermos sozinhos Só quero ver como vai ser É bom que saiba que pra ter algo de mim Vai ser do meu jeito Só do meu jeito Não vou mudar por você nem por ninguém Não importa Se amor me odeia Se quiser ficar comigo Tem que gostar de mim do jeito que eu sou Pode não ser como pensou Não sou igual as suas amigas Que fazem tudo o que você precisa Não vou mudar por você nem por ninguém Não importa Não vou mudar por você nem por ninguém Não importa Se amor me odeia Se quiser ficar comigo Tem que gostar de mim do jeito que eu sou Se quiser ficar comigo Tem que gostar de mim do jeito que eu sou Tchau